e essa imagem de um aí no canal do fazendeiro minha tá porque no vídeo de hoje nós vai tá transportando esse caminhão é articulado na escândia tropa e minha escândia tá bem suja só tropa aquelas buzina lá em cima aquele ferro é é são cromado e também as rodas do caminhão é cromada porém como tá muito sujo tropa tá tudo aí surge então aquele jeito é só você tá desse caminho aqui é de outro nível e o topo te mostrar que eu também disse a carrega só só o tamanho desse caminhão tropa que tá doido é uma viajada boa aí tropa da aquele jeito mas não tá entrando aqui na interna que eu quero mostrar pra vocês aqui a viagem tropa que entrar aqui aquele jeito né se cair é de outro nível minha tropa ó não tá mostrando aqui a viagem pra vocês não caminhão articulado me tropei uma carreira de 53 toneladas saindo aqui de quares destina a zurich são 173 carim para rodar é uma carga de 9 mil 894 euros eu tenho aí 20 eu tenho aí 4 horas e 24 minutos pra tá chegando aí na cidade de zurich então já vamos tá saindo daquele jeito né minha tropa senão não vou conseguir chegar a tempo em ele tá doido o negócio é só sair dessa estrada de chão deu sair dessa estrada de chão pronto eu acelero tropa então tem que ter cuidado também é uma carga aqui um pouco grande né minha tropa então todo cuidado é pouco em já vão tá agitando aqui para não estar saindo e tá doi e lembrando tropa se você ainda não e se a fogo muito grande é muito fechado é se você não é inscrito ainda no canal do fazendeiro já vai se inscrevendo aí viu minha tropa escreva aí que eu tô rumo aí aos 200 inscritos aqui no youtube troca aí logo mais aí aos mil né então conto com todos vocês aí compartilha com seus amigos tropa escreva você curta os conteúdos e não é inscrito se inscreva porque fortalecer daquele jeito né minha tropa aí fica de outro nível em partiu viajar em saindo aqui de quares aquele jeito com caminhão articulado e tropa segue fazendo ele também lá no tiktok eu posto muito vídeo lá no tiktok eu não tô vendo nada agora eitado aí quase cantar eu não ia ver mais nada só com aquela as plantas e ixi para botar para interna né vou botar para interna que é melhor dirigir na minha tropa eitado aí de uma batida zona aqui no posto ainda bem que deve ser concreto cor de ferro aí vem em volta das 6 e 41 partiu destino azuriche não vamos tá dando uns vento por aqui tá eu acredito que esteja pegando aí no vídeo mas sair eu tenho que ir um pouco de boa que a escaneira é bem baixinha tropa então vai bater muito em mas depois eu ajeito só tem que passar na oficina para dar uma ajeitada boa nesse canega só troca o combustível e o combustível tá como troca eu acho que eu vou botar segura vou estacionar aqui mesmo vou botar tá pouco vou abaixar esse montanhão lá em quares não vai dar para nós pegar um pouco não que eu destacar o que ele né tirar e aí eu voto lá e aí eu liguei o caminhão que eu ligado novo vamo lá tropa vamo lá empare lá tem um local de abastecer tá doido só bora eu acho que bugou tropa eu tenho abastecer ah não eu tenho abastecido o caminhão porém eu tenho aí um pouco de trabalhozinho aí com o caminhão e é meu combustível bebeu é o motor v8 né tropa o motor v8 é assim bebe mas anda também viu caminhão voa abaixo daquele jeito segura segura que a escaneira abaixo aí quando vinha é quando vinha a função do caminhão começar a quebrar vai ficar top viu tropa e vamos lá abastecer né viu foi quase quase que eu bato bora e agora vai tá doido eu tenho que acelerar que eu tenho só 4 horas tropa só tem 4 horas aí que eu tá chegando lá não tá abastecendo aqui será que eu bati não bati não falei a bomba é ali dentro eu não tinha visto não é a primeira vez que eu tô vendo a bomba de combustível aqui em quadro é lá dentro né quer dizer desse contém eu sei que era só um contém ali mas tem a bomba então aquele jeito né 1,92 é o preço do litro 1,373 euros gasto aí daquele jeito parte de dar uma rézinha e acelerar tudo agora acelerar tudo que eu tenho que chegar né tropa 4 horas de viagem não é muita coisa não mas também não é pouca não e aqui tá dando uns tempos ventos viu tropa então acredito que esteja pegando aí mas aquele jeito faz parte da tropa sol vamos chama abre aí que não vai passar que eu tô atrasado hein tô atrasado acelerar agora hein deixa eu botar na câmera de fora interessante essa rota aqui tem que abrir mais rota pra cá tropa tem que abrir mais rota pra ficar daquele jeito hein tem que abrir mais rota pra cá pra ficar daquele jeito hein eu acho que topa essas rota assim alta e baixa então fica de outro negócio minha carga tá logo ali tropa tá perto então chama acelera tudo agora hein agora vai tropa só não posso bater né agora vai vou dar uma freada aqui agora errou ixi que fino minha tropa foi quase hein eita doidinho que viagem vamos dar uma rézinha agora né agora tem que engatar essa carga e sair voado tropa segura hein tô perdendo muito tempo pra engatar essa carga vamos dar uma ré bruta agora hein eita doidinho tô de cuidado é pouco tropa pra não danificar a carga né aquele jeito hein agora vai já foi chama aquele jeito hein partiu minha tropa só bora só bora acelerar agora hein vamos dar um interno um pouco essa rota de 4 é muito top tropa coitado hein eu acho então como vocês também acham ó vamos fazer aqui agora tropa agora aqui vai dar daquele jeito hein qual rota vocês curtiram mais a rota de tupinegi tupinegi tropa ou a rota de quare eu quero ver se comentando porque porque aquela rota de tupinegi eu não curti muito não ainda prefiro eu ainda prefiro a rota de quare eu ainda prefiro a rota de quare eu ainda acho a rota um pouco mais é melhor né eu acho a rota melhor essa rota de quare aqui então quero ver se comentando tupinegi ou quare qual a melhor comenta aí que eu vou tá vendo hein eu vou acelerando também eu tô atrasado agora 7h42 da manhã viajada de dia é outro nível então eu quero colocar o nome da scan ali mas a skin não pega nem skin eu tô conseguindo colocar imagino imagino daquele jeito que eu vou acelerando aqui só bora foto de estrada de chama é muito top esse jogo aqui quando ele vem é a opção de botar modo mapa brasileiro vai ficar de outro nível tropa comenta aí que que vocês acham um jogo desse no mapa brasileiro oitado de um erro tranco de mobile a empresa só precisa botar o modo online e a opção de modo de mapa se jogar aqui ele vai ele vai ser o topo ali tropa não tem quem mata nesse jogo o jogo é de outro nível eu tenho que ir um pouco devagar senão essa carga vai rodar meu caminhão fácil parece que essa scan não é muito pesada tropa ela é leve parece que é um caminhão bem leve então é uma interna bem bonita né eu gostei da interna da scan é uma interna bem bonita mesmo os freios ixi eu tô em alta velocidade viu minha tropa eu tô em 77 eu sei que eu ia bater nas árvores mas eu não usei o freio não 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 aquele jeito hein segura chama agora vou entrar na estrada de chão já entrei aquele jeito hein como é um caminhão baixo fiquei bem de boa não rebatei muito tropa porque eu não vou muito de boa não mas tem problema também não né olha essa rota aqui é outro nível tudo verde fica bonito viu tropa fica fica de outro nível e por isso ai é lendário chama saboamo eu vou mostrando um pouco aqui na câmera de fora que eu quero mostrar pra vocês ai né a suspensão do caminhão vai dar boa tropa suspensão do caminhão ai vai ficar daquele jeito hein só porra eita doido salvamos né salvamos que ta pesado e eu não sei não tropa se eu consigo chegar em 4 horas né sei não essa rota aqui ela dificulta um pouquinho ó tem que ir mais devagar não da pra pegar muita velocidade então eu acho que sei não né eu viagem de 9000 rapaz da 9000 eu vou acelerar tudo eita doidinho o caminhão sujo fica daquele jeito hein fica outra coisa né tropa salvamos hein eu quero mudar o eixo dessa scan eu quero botar ela no 4x4 tropa ta no é por ai minha tropa é por ai eu não entendo muito não mas eu vou botar então ó só não pode cair daqui de cima né ixi a gato vai caindo aqui ó vou botar olha a interna minha tropa a interna é bonita né toda vez que eu vou mudar a caminhão eu aperto no freio do caminhão que viagem a interna é bonita mas eu ainda quero melhorar mais quando vier a opção de mexer na interna do caminhão essa interna vai ficar mais bonita ainda do que já era hein esse caminhão volante são quadrado fica burotinho caminhãozinho aí um projeto ficou top hein o projeto é da scan ai vem agora vai dar bom hein deixa eu dar um zoom só a tropa chama 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 que é top e ó aqui tem uma máquina trabalhando ali aquele jeito né iiu só posso perder muito tempo para sair de claro e não pra fazer essa rota aqui senão eu vou perder mesmo o horário hein oi tá doido hein mas que nada não hein pelo menos uns 7 mil euros na pele quero mostrar descendo aqui agora tem que ser bem de boa segura ó ih é alto né bora acelera que eu fiquei preso ah agora vai dar ruim aqui vou ativar aqui agora vai ih tá patinando fiquei preso tropa esse caminhão tem um problema sério hein se eu tava ali salvando hein vou mudar os eixos dessa scan vou botar pra ela funcionar os dois só tá um que o traje daquele eixo de traje nós levanta né mas pode botar ele pra funcionar também chama que eu fiquei preso ali hein se parar fica viu tropa parou ficou deixa eu ativar isso aqui que é a atração do caminhão fica rodando meio de panda viu esquisito tropa chama que eu tô dentro dos matos ih jo tava vendo nada tropa só boa hora volta aí das oito e quarenta e três quatro horas vai ficar só aqui ele tá doido eu acho que eu consigo tropa eu acho então se eu não conseguir nós temos mas o importante é levar a carga né nós não perdemos meio de caminho aí dá bom ó aqui rotavinha top eu quero bater o tampo aqui tamo pro vídeo tropa tô ficando quase preso aqui já deixa eu ver se vai dar bom tô quase caindo ali já ó chão chão bateu um tambaqui tá tá aqui mesmo ó ficou top isso aí minha tropa só bora agora vai chama tá patinando mas tá indo o importante é ir tem que sair amanhã mas não consegue se ela você é bruta se tá doido eu vou ficar iro vai dar ruim eu vou ativar tropa se eu não sei lá que nós ia chegar lá só com só com a parte de taberno mimo toda quebrada mas eu ia dar bom tropa Portanto, era a chegada, né? Depois da gente, é tudo. Fazer uma... Eu vou fazer uma empresa só de scan, minha tropa. Empresa só de scan, eu quero ver. Ih, sabor, minha tropa, que eu tô preso aqui de novo, hein? Eita, doí o meu caminhão caindo já. Vou chamar o guincho. Sai, minha tropa. Chamei o guincho que eu fiquei preso ali, né? Mas agora vai. Chama o motorista, agora vai. Sai, nem que seja nos dois pneus, mas não sai. Scan é bruto. Vou mudar aquele eixo ali, tropa, não dá não. Esse eixo ali, ele tem que funcionar também. Pra o caminhão pegar mais força. É um eixo só, ele patina demais, tropa. Mas eu deixei aquele eixo ali pra levantar, porém... Já não ando muito com esse eixo desse caminhão levantado, né? Então, tem que mudar, né? Tem que botar os dois de trás pra funcionar. Só funciona do meio ali. Eita, doí, ó. Rebaixa esse scan, viu, tropa? Mas... Mas tá indo. Quem vai bater é esse scan aqui. Ixi, foi quase, meu. Tapa, eu não vi não, que era uma altura ali que eu ia mostrar pra vocês, né? Aí, não tem problema não. Saímos ali já da rota um pouco difícil. E... Eu não tá pegando a rota aqui meio de atoleiro, né, tropa? Porém... É... É de boa, né? De passar, né? É uma rotazinha de boa. Pô, até dá 9,27. Vai dar ruim essa viagem, eu vou perder muito dinheiro. Mas... Pode ser que não. Pode ser que eu chegue... A tempo, né? O caminhão vai bater um pouco, mas chegar na cidade eu ajudo. Xana, tem uma máquina ali, ó. Aquele jeito... Ixi... Ai, meu caminhão. Tá vendo? Segura, motorista. Agora vai, tropa. Ah, eu vou dar uma dica pra vocês. Que é o seguinte. Quando vocês pegarem a carga pesada aqui em quadro, por mais que o seu caminhão esteja potente, tropa, você não pode parar na subida ali em cima. Porque se você parar, você não sobe mais nunca. Aí você tem que soltar o trailer do caminhão, que no caso é a prancha, subir com o caminhão e depois você chama o guincho. Porque o guincho puxa a prancha e conecta já no seu caminhão depois da subida. Que é essa subidinha ali, ó. Separar ali e você fica, viu? Então, esse caminhão pode ser potente, pode ser tudo. Ele patina e não sobe. Aí você tem que deslogar o trailer, subir com o caminhão só e depois você sobe com a carga. Cargó, parou aqui e você não sobe, viu, tropa. Você tem que subir direto. Você não pode parar de jeito nenhum. Chama. O caminhão vai passar agora. Agora vai. Deixa eu dar uma rézinha aqui, tropa. Boa. Bora. Só bora. Chama. E eu quero testar uma coisa aqui que eu lembrei. E lavar o carro. Eu quero testar uma coisa que eu lembrei aqui, tropa. E eu vou mostrar pra vocês, hein. Só bora. Já deu certo aqui, tropa. Saímos. Eu quero mostrar pra vocês. Eu não sei se funciona realmente. Mas parece que sim, tropa. Que é o quê? Quando você tem duas faixas de ida. Que tiver um carro na sua frente, você buzina. Que aí o carro muda de faixa. Eu vi num vídeo, né, tropa. Eu não sei se realmente é uma escana vermelha, tropa, viu. Eu não sei se minha carga vai de banda, tropa. Minha prancha, né. Eu não sei se funciona, mas eu vou tentar, né. Só não pode bater, né. Botei dar 9.53, meu filho. Eu vou acelerar tudo. A escana é branca. Minha nova empresa vai ser assim. Escana azul, amarelo, branca, rosa. É verde. Vai ter todas as cores escana, né. A minha nova empresa aí só de escana. Só de escana é do novo, tropa. Mas, vou montar daquele jeito, tá. Outra coisa muito top que eu tô esperando é rotas de fazenda, tropa. Isso mesmo. Que é uma fazenda aqui do lado. Porém, é muito perto da pista, né. Mas seria interessante carga de boi, né. Transportar, né. Ou até outra carga mesmo. Seria interessante nós ter aí essas rotas de fazenda. Pra tá fazendo aí, pegando, né. A carga, né. Seria muito interessante. Então, espero que venha, né. Chama. Deixa eu andar pra interna, senão eu vou passar direto. Espero que venha, tropa, pessoal. Essa novas rotas, né. Entrar aqui, ó. Na fazenda pra carregar o caminhão. Ter fazenda, né. Mais longe aí da estrada. A câmera ficou como? Ter fazenda mais longe da estrada, né. Pra fazer a viajada mais top, né. Estrada de chama, rota de fazenda. Ainda vai ser muito interessante quando vier, né. Que não tem nenhuma rota ainda pra fazenda, né. Você ir lá e carregar. Percorrer um percurso, não tem, tropa. Então, vai ser interessante quando a empresa liberar, né. As rotas de fazenda pra mais favela, né. Vai ser de outro nível. Aquele jeito, minha tropa. Só vamos acelerando, né. Carregar aí milho, sei lá o que eles plantam. Eu não sei o que eles plantam na Europa, tropa. Mas deve ser milho também, né. De graça só, né. Nas cargas aí, hein. Então, nós transporta tudo. Nem que seja pedra, mas nós transporta. Pedra, areia, tudo. Taca aí dentro do caminhão. Quer dizer, na prancha aí nós transporta, né. Então, aquele jeito, hein. Volta pra minha faixa, senão eu vou bater de frente com o caminhão. Tcham. Viu? Vai dar ruim isso aqui, viu, tropa. Eu disse que ia dar ruim. Você tá doido. Fazer graça. Não dá um rezinho, né. Aquele jeito, minha tropa. Segura. Segura que eu tô preso. Sabara, agora vai. Agora vai. Chama. E é isso aí, tropa. Transporta a carga pesada é isso. Desestabilizou. Desestabilizou, pronto. Não segura, não. Ainda mais nessa câmera de fora. Desestabilizou, pronto. Você vai ou nesse guarda-reio, ou na parede, ou sai da pista voando. E dá uma batida no chão. O que é importante é que vai, né. Eita, doido, hein. O top, né, meu tropa. O scanner é bonito, viu, tropa. O scanner é bonito. Que é bem mais interessante, vai ficar quando vir a opção de mudar a luz da interna. Botar uma luz vermelha. Ligar os leds, né. Conseguir se ligar os leds sem a luz estar ligada. Que o scanner tem um led na porta, viu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê? Aqui, ó. Eles ligam os leds ali, ó. Aqueles leds vermelhos é muito top. Porém, eu quase bati. E, é, aqueles leds, eles só ligam se você ligar a luz. Então, a luz é um amarelo meio branco. Então, quando vir a opção de mudar a luz, vai ficar interessante. Parece que não, mas vai. Você pode botar a luz vermelha, né, combinando com o led. Uma luz azul, qualquer cor, tropa. Pra que você curtir, fica interessante. Porque, geralmente, quando você ligar a luz, ela muda a cor de caminhão. Quer dizer, é uma luz meio amarela, meio branca, né. Então, é, seria bem interessante. Vai ser, né, que a empresa vai trazer essa opção. Então, fica daquele jeito, meu tropa. Só. Botar a opção também, né, da skin, né. Nós poder botar o nome, né. Pela skin Scania, porque tem a opção mais de 70, não vai. Aí quebra, né, tropa. Vai, vai ficar top, hein. Esse canhão bonito, hein. E, meu Scania, tropa. Ele ficou na cor azul misturado com lilás, ó. Você pode ver que em cima é um lilás. Então, ficou uma mistura de cor aí, né. Mas, eu acredito, ficou bem top. E vamos mais na interna agora, que eu tenho que acelerar tudo daquele jeito, hein. Topa, uma rota de fazenda aqui também, ó. Vou mostrar, ó. Fazer viagem, pegar essas rotas aí, seria interessante. Ali um post, topa. E viagem. Mas, vai ser interessante quando vier as rotas de fazenda. Eu espero que esses postes não caga. Então, aquele jeito, hein. Espero que venha aí várias rotas de fazenda nas atualizações aí. Vai ter, né, tropa. Que vai ter. Disse certo. Então, aquele jeito, segura. Segura que eu vou entrar aqui, hein. Segura. Aquele jeito, meu, tropa. Só bora. Só bora que eu tô atrasado pra chegar ainda muito, né, pouca coisa, não. Eu acredito que eu já passei das três horas, tropa. Vou chegar atrasado, né, mas não bater no caminhão. Eu acredito que eu não bati nenhum carro ainda. Eu vou ter só o dano da viagem. É muito, viu, tropa. Eu perdi muito dinheiro. Chegar atrasado é um dano perigoso. Perdi um pouco de dinheiro bom. Mas, é isso aí. E, minha tropa. Eu acredito que tá pegando, né. O microfone pega tudo. Pega cachorro. Pega tudo. Latindo, cachorro latindo, tudo. O microfone é aquele nível. O microfone do smartphone, né, tropa. Então, pega tudo. Mas, faz parte, tropa. Às vezes tem tentando, tentando gritando nos vídeos. Galinha, tropa, né. Mas, tá naquele nível. Tá nos últimos detalhes, né, tropa. Que tá doido. Top, né. Vai vendo, hein. Olha só. Caminhão é bruto. Esquena vermelha é bonitura, mas vai estar com esquena azul. Mas, eu vou montar minha empresa. Esquena azul, amarelo. Já tem o azul, né. Azul claro. Verde. Verde claro. Vamos fazer umas empresas aí meio diferentes. Faz. Passa carga. Oitado, hein. Top daquele jeito, hein. Top daquele jeito. Vamos botar para o interno para bater nos carros. Acelerar tudo. Que eu tô atrasado, minha tropinha. Não é pouco, não. Só vamos. Tô gravando esse vídeo dia 7, tropa. Não sei se eu já falei. Mas, se eu falei, eu esqueci já. Tô gravando dia 7. A atualização ainda do Tractoferop 3, que é esse jogo aqui. Não saiu ainda. A empresa tá demorando um pouco bom. Porque eles disseram que era final de agosto a início de setembro. Nós já estamos no dia 7 e ainda não saiu não. Então, a empresa tá demorando um pouquinho. Será que tá acontecendo, hein. Lembrando, é só dois desenvolvedores, tropa. Que trabalham na empresa e os caras fizeram isso tudo. É, esse cara é bravo, minha tropa. Esse cara é bravo. Então, é, sem muita pressa. Cadê? Eu quero só comprar o caminhão, né. Ver o Clive, né. Claro, né. Mas, esperar aí o tempo que for necessário. Pra atualização sair aí do jeito que eles pretendem lançar. É, com aquilo que eles já fizeram e, é, tão terminando, né. E, com aquilo que eles planejam que nem não sabem o que é. Então, é, não esperar aí o tempo que for necessário pra minha atualização. Top, né. Ok. Ah, tropa. Deixa eu testar o que eu disse agora. Deixa eu ver aqui se os carros saem. Cadê, ó. Deixa eu acompanhar ali. É aquele carro lá, ó. Deixa eu então. Deixa eu buzinar. Não vi, já tinha vídeo que o carro saia. Eu vi só isso aí. Sai do meio. Sai não, tropa. Ó, da frente saiu. Vê se não sai. Ah, o ônibus tá muito do lado. Será que ele vai sair, tropa? Será que ele vai sair? Tá buzinar. O ônibus tá muito colado, né. O ônibus tá muito colado, né. O ônibus tá doido, hein. Eu quero testar pra eu ver se realmente funciona, tá bom. Tá bom. Ficar de olho também no GPS, né. Se não eu passo direto. Aquele jeito, né. Tá buzinando. Avançou. Não sei se ele sai, tá bom. Vamos dar uma renta por aqui já, né. Eu acho que ele não sai, não. Mas eu vou testar de novo lá na frente. Nós entra aqui, ó. Só bora. Só bora que eu já tô com medo de ter combustível, hein. Aquele jeito, hein. Bota aí das 11h40. 11h40, minha tropa. É 11h40, hein. Eita, doido, hein. Aquele jeito, hein. Pessoal, vamos. Olha só, tropa. Isso aí é bruto, hein. Ficou bonito com essas luzes ligadas. Só não tá tanto que o caminhão tá sujo, né. Mas... Aquele jeito, hein. Talvez ele vim lá. Acelerar, tropa. Porque eu tô muito atrasado, né, tropa. Pra chegar. Você tá doido, hein. E eu acho que eu já bati as 4h. Mais de 4h, tropa, já. Faz um tempinho que eu tô dirigindo. Lembrando, não. Cortei o vídeo. Então, né. Faz um bom tempo, hein. Eu viajarei de 170km por km, né. Eu achei 170. Deixa eu buzinar pra ver se esse carro sai. Vou buzinar pra ver se o ônibus sai. Não, meu filho. Não é pra entrar, não. Não é pra entrar, não. Como é pra sair. Sai, do meio. Segura. Será que sai? Sai, tropa. Sai, ó. Ou não sai. Saiu, né. Saiu daquele jeito. Eu vou testar de novo, lá na frente, hein. Parece que não funciona, tropa. Você buzina os caminhões, sai do meio. Não sei se não, né. Vou testar com aquele lá da frente, ó. Chama. É o Mercedes. Quer dizer, não é o Mercedes, não, tropa. Eu achei um caminhão da... Eu acho que é um... Eu não sei se é o caminhão da mano, tropa. Tá buzinando. Tá buzinando que eu quero ver se o cara sai da frente. Será que sai, tropa? Será que sai, minha tropa? Parece que não sai, não. Sai. Ixi. Freou. Não segura, não. Segura de jeito nenhum. É auto-scan, hein. É auto-scan. Ele quebra, né. Isso aí. Agora eu vou ter mais um dano ainda da viagem, tropa. E depois, hein. Eita, dois motoristas mais. O problema não. Interessante seria se o caminhão quebrasse, né, né. Seria muito mais interessante o caminhão quebrar, então. Ficaria que é de amassar a lataria, né. Ficaria muito top isso aí, hein. Se a pessoa, se a empresa colocar com tempo, eu acredito que não vai ter, tropa, esse sistema. Aqui, antigamente, antigamente só tinha em alguns jogos aí. Mas, hoje em dia tá muito mais fácil. Então, a empresa quer desenvolver um jogo aí muito interessante, que é isso aqui, que é um jogo lendário, tá papai? Então, acredito que nós vai ter a opção aí, com tempo, o caminhão quebrar. Se bater, amassar, danificar o motor. Porque vai ser, é um jogo muito funcional e tem muita coisa que a empresa vai botar eles mesmo de zero. Não tá pronto ainda. Se jogar aqui, não tá 100%. Tem muita coisa, então. É, pra você que tem muitos mil euros na conta, não se preocupe que vai vir muita coisa pra você gastar esses euros. Então, vai ficar, tropa, daquele jeito, né, meu, tropa? Acelerando, hein. Que é o Volvo lá atrás. Lembrando, meu Volvo tá na garagem, tropa. Tô nem viajando de Volvo muito. Porém, eu vou variar. De vez em quando eu viajo com um caminhão aí, de vez em quando com outro. Tem muito caminhão top guardado na garagem, né. Tô com oito caminhão, sete na garagem, oito com isso aqui. Então, é uma variedadinha boa, viu. Falta mais pra comprar também, tá papai? Depois eu vou comprar, então. Aquele jeito, hein. Só, ó, vamos acelerando tudo. Xã. Vou até dar as 12 e 22 aí do meu dia. E os postos tá quase lá, hein. Faltazinha top, muita nebrina. Xã, ela só não pode tombar, hein. Se tombar dá ruim. Segura, segura. Ia dar ruim aqui se eu tivesse na câmera externa. Em breve vai ser interessante. Ó, já frio. É, tem um O.T. Pra nós pegar ali, ó. Naquela construção ali. Pegar a carga ali. Fica muito interessante, hein. E ó o cachorro, tropa. Eita, doido, hein. O microfone pega tudo, tropa. Dá aquele jeito, hein. Mas faz parte e a nebrina tá com mim. Pegou a nebrina pesada agora. Eita, doido, hein. Só agora é acelerando. Xã marca 120, tropa. Mas ela chega a uns 135, hein. Chegar a uns 135 fácil. Então, aquele jeito, né. Só bora acelerando. Ah, tropa. Lembrando. Inscreva no canal do Fazendeiro. E você que não tá inscrito. Porque quando sai a atualização, notifica aqui, hein. E é só um vídeozão de imediato. É pra vocês atualizar o jogo. Eu posto de imediato. Vídezinho aí de dois minutos, minuto e pouco. Só avisando, ó. Sai a atualização. Já vai pra Play Store atualizar. Quando sair, tropa. Aí eu notifico vocês com o vídeo. E, logo em seguida, vem o outro vídeo mostrando o que veio. Na atualização. Então, já é certo. É só sair a atualização aí. Vocês já vão ficar bem informados. Por isso é muito importante vocês seguir o Fazendeiro, hein. Se ele não segue, segue eu aí. Se inscreve no canal pra nem bater uns 20 inscritos, hein. Com mais os mil, tropa. Então, vamos. A liblina tá como, hein. Tá bruta, hein. Xame. Isso aqui, a liblina dessa fica top. É numa estrada de chão, tropa. De madrugada, numa estrada de chão. Com a liblina dessa fica sinistro, viu. Então, aí. Já fica a dica aí pra Wanda Soft, tropa. É, Wanda Soft, Wanda Soft. Já tá com a estrada de chão com uma liblina aí, né. Vai ficar muito top. Tá doido, hein. Só, vamos. Só, vamos que eu tô pro Wanda dá 2,49 já. 2,50. Caramba. Saindo da liblina daquele jeito, tropa. Quero testar, né. A blusina de novo. Se tiver algum carro ali à frente e por aí, acho que não. Tamo já muito próximo da cidade. Tá pra ali, pronto. Nós já chega ligeiro. Segurar aqui, né. Não vai dar, não. Não vai dar, não, tropa. Só. Isso aqui é top. Segura. Só, vamos. Essa aqui é a zona estralando. Motor V8 bruto, tropa. Aquele jeito, hein. Ó. Se que transporta a carga pesada, eu recomendo que desse bem devagar, topa aqui. Porque se acelerar, você roda o caminhão fácil, viu. Quer dizer, a carga roda, né. Então, dá muito ruim. Aí, só bora. Cidade é logo ali à frente. E, tamo acelerando tudo, tropa. Acelerando tudo daquele jeito, hein. Só pode bater. Esses piscados de luz da escraina é de outro nível, tropa. Só padeiro. Só bora. Só bora porque eu quero ver quanto tempo eu fiz essa viagem, hein. Que eu acredito que quatro horas não foi, não, topa. Nossa, um cacete, viu. Que tá doido. Vou ter um preguizinho aí, mas... Portanto, é a viagem, hein. Chegar, né. Vou entregar a carga. É isso aí. Só vamos. Cidade de Zorixi, né, tropa. Chama. Lembrando, tropa. Em breve, eu quero tá montando aí o PC. Eu quero mudar aí com ele o tempo de PC. Trazer mais qualidade de conteúdo. Não que eu vou deixar de gravar tropas na Fera 3, mas... Nas atualizações aí... Uns vídeos de vez em quando eu quero... Eu vou manter, né. Mas eu quero... Tá gravando aí o Eurotrunk 2 de PC pra vocês. Então primeiro eu tenho que montar o PC, né. E aquele jeito. Eu vou postar aqui no canal, tropa. Quando eu conseguir montar o PC vai ter vídeo, né. Então vai ficar aí o Eurotrunk 2 de PC. Botei das 1h17, chegando aqui na cidade de Zorixi, hein. Eu demorei, viu, tropa, pra chegar aqui, né. Puta doido. E olha perto, hein. Se fosse uma viagem de trás, vai ficar aí, hein. Chama. Só bora. Ali tem um sinal. Tem que ir um pouco devagar, hein, tropa. Segura. Aí já vai freando, hein. Que sinal fechado. Aquele jeito. Já na cidade. Só bora. Nós entramos lá na frente, hein. Acelerar, hein. É um Mercedes. Chama. Se não, aqui já fica aberto, né, então. E aí eu vou dar aquele jeito, tá, hein, tropa. Partiu empresa. Ela tá encostando ali na empresa e descarregar, hein. Aquele jeito, hein. Isso que não é isso que eu ainda, né, tropa. Ixi, preciso ver que eu tenha passado. Não é aqui, ó. Tá entrando aqui, tropa. Tá, porque eu quero entrar. Vamos lá, hein. Abra, abra, abra. Que eu tô atrasado e não é pouco, não. Vamos entrar aqui. Até eu não gostar de acionar, não, tropa. Raramente. É bem raro a estacionar. Chama. Nível 44, tropa. É... 173K em meraveiais. Tive uma pena de dano aí de 434. É... Tempo gasto de 8 horas e 1 minuto. Pela passei minhas metas, viu. Sei que a viagem era de 4 horas, tropa. Eu joguei ainda umas 6 horas. Eu fiz em 8 horas e... E... 4391. Bom... Saiu ok, tropa. Não é um valor ruim. Era 9 mil, mas não é um valor ruim. Então... Interessante, né, ó. Com o tempo vai ser interessante toda interna mexer, né. De acordo com o que você mexe, o caminhão mexer, né. Então usar a lenta, né, ali de lado, eu acho que é de lado, né. Você tá doendo, hein. Aquele jeito. Olha o scanner como ficou, tropa. Ficou daquele jeito, hein. Eu tenho que levar na oficina. Eu tenho que dormir, lavar, caminhão. É aquele jeito. E é isso aí, meu trova. Se você curtiu o videozão aí, deixe muito like. Inscreva no canal do Fazendeiro. Comenta aqui. Se vocês acham bonita a interna da scanner aqui, ó. Que eu acho. Mas... Quando eu já preciso modificar, eu vou deixar mais bonita ainda essa interna. Uma cama... Uma cama preta aqui, ó. Fica interessante. É um mais verde, né. Um vermelho. Uma coisa interessante assim. Ou um branco, né. Um branco combina muito com o preto e vermelho. Mas, é isso aí. Essa interna é muito top. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo videozão. Valeu. É nóis. E eu já fui.